E ó, aqui a gente tem um grande exemplo Você tem um pergolado aqui, ficou muito bonito Um espaço aqui mais ou menos 4x4 E aí com o que você vai colocar no pergolado? Você vai tentar subir trepadeiras pra poder fazer uma forração nele Aí você tem que nem aqui, você tem uma opção De fazer essa trepadeira com a lamanda amarela Ela sobe muito, vai tomar conta disso aqui Você tem outra opção aqui também Que é a lágrima de Cristo Também a outra trepadeira que vai tomar conta aqui Vai ficar muito bonita A lágrima de Cristo você tem ela da cor branca Você tem ela da cor vermelhada, vermelho com branco E você tem outra trepadeira aqui também que você pode utilizar Ali a gente estava falando de flor Aqui agora a gente vai falar de comida Que é a uva A uva também é uma outra trepadeira Que ela pode subir no pergolado e tomar conta O que acontece? Cada planta dessa, esse tamanho de 4x4 já seria o ideal pra ela Mas agora as três juntas Então com certeza, quando você planta Você não está olhando a longo prazo Então agora com um ano, todas vão estar aqui embaixo Mas daqui 3, 4 anos Todas vão estar brigando por esse mesmo espaço E aí provavelmente você vai ter que fazer uma escolha Deixar provavelmente uma delas Ou guiar, por exemplo, que tem essa lamandra Guiar pelo muro aqui Então alguma opção você vai ter que fazer Porque todas são trepadeiras que correm muito E vem até uma outra correndo aqui também, olha Que é o maracujá É outra opção que você também pode fazer com trepadeira Mas que também cresce muito Então são ideias que você pode estar usando aí Pra estar fazendo aí num pergolado igual esse Um pergolado muito bonito Ficou show de bola Outra dica também que a gente sempre fala Que minha mãe fez aqui É o cantinho Então quando você for fazer um plantar Uma uva, alguma coisa Antes mesmo de pensar em plantar Pensa num cantinho O que você vai usar nesse cantinho? Que nem aqui, olha Ela colocou esse pneu aqui com essa mesinha Tampa aqui de carretel Colocou um banquinho de madeira ali Fez um espaço de suculentas aqui, olha Outro espaço aqui de flores Até uma mão subindo Então assim, antes de mais nada Você tem um cantinho Pra ficar sossegado E aí sim, depois você vai pensar Nas plantas, na uva, na lamandra Nas flores Tudo nesse espaço Aqui outra ideia que você pode utilizar também Que ela está usando Aqui a gente fala assim Quando você tem um canto Por exemplo, que é vizinho Tem vizinho, esse tipo de coisa Tem pessoas que gostam de subir um murão É, uma opção Aqui, por exemplo Ela fez de madeiras, olha Aqui é o eucalipto O eucalipto que achou por aí mesmo O eucalipto de construção Você compra bem barato E foi subir na cerca Tanto você pode vernizar ele Como você pode colocar flores também nele Outra ideia A gente fala de uma cerca viva É o hibisco Você tem hoje hibisco de várias coisas Aí você vai falar Não, mas tem um hibisco que ele abre Ele só abre porque você não poda Se você podar e controlar Você vai transformar ele em uma cerca viva Que você pode estar utilizando Outra ideia também que você tem Para poder fazer forração de parede É a unha de gato Aqui a gente tem, olha Só que aqui você tem que entender, olha Quando você coloca ela Que você vê aquele bonitinho verde É o inicial Aqui ela já está com algum tempo de vida já Aqui eles estão lutando para poder arrancar ela Que ela já virou árvore praticamente Olha a grossura da raiz Olha a raiz E os resultados da unha de gato É assim, ela está arrebentando parede Aqui, olha Olha, aqui é o estado novo dela Então quando você põe a unha de gato Você vai ver ela assim Aqui já é ela velha, olha Olha a diferença do tronco Então quando você planta a unha de gato Você sempre pensa naquela coisa bonitinha Mas quando ela crescer Aqui ela estourou a parede Aqui a raiz dela entrou dentro da piscina A raiz dela atravessou aqui esse espaço E furou a piscina Então eles estão cortando tudo aqui Devido a esse estrago Então muito cuidado com a unha de gato E aproveite o seu cantinho É uma dica de como você utilizar aí Um pergolado E fazer Como você utilizar um pergolado E fazer um cantinho para você ficar sossegado Tá bom? Curte o vídeo aí E se inscreve no canal